Fala pessoal da MP Science, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso musculação 360 e vamos continuar estudando os métodos de treinamento. Eu mostrei para vocês o método pirâmide advindo do estudo com idosos, claro, de uma forma muito superficial. Você pode encontrar isso aqui nos cursos de periodização, nos cursos de métodos de treinamento, você vai ver lá muito mais aprofundado a questão dos métodos de treino. E nesse vídeo aqui nós vamos observar um outro método bem interessante, publicado aí já tem algum tempinho, que é o método 3-7. Esse método é um método de intensificação, ele não tem falha, ele não utiliza as premissas de falha, mas é um método bem bacana. Como que funciona o método 3-7? Vamos ver a literatura científica e também preparei aí vídeos práticos para você observar na prática, de fato, como que a gente aplica aí o método 3-7, beleza? Vamos lá. Consiste em executar uma crescente de repetições, iniciando com 3 e finalizando com 7, com um intervalo curto entre as repetições 10 a 15 segundos. O protocolo original utilizou 15 segundos de intervalo entre essa crescente de repetições de 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7. Ele foi comparado com o método tradicional na literatura científica, a gente vai observar mais adiante. É um método que pode ser utilizado em qualquer exercício, apesar de que o protocolo original, ele foi utilizado apenas com bíceps braquial, mas claro que a gente pode fazer adaptações para trazer para outras situações de treinamento. Bom, nada mais é do que você escolher um exercício, 70% de 1RM aproximadamente é a intensidade sugerida para a aplicação desse método, algo ali entre moderada a alta e intensidade. O praticante vai executar 3 repetições, vai descansar, por exemplo, 15 segundinhos apenas, sem mexer no peso, não há ajuste no peso, o peso é padrão. O praticante volta a executar, só que dessa vez agora 4 repetições. Novamente descansa 15 segundos, sobe para 5 repetições, para novamente 15 segundos, executa 6 repetições para 15 segundos e fecha com 7 repetições. Aí se nós temos aqui um bloco, uma espécie de cluster na verdade, porque tem pequenos intervalos aqui entre essa crescente de repetições, reforço a vocês, não há aumento ou diminuição do peso. Fixa o peso, é claro que se o peso realmente ficar muito pesado, a gente vai fazer um pequeno ajuste, principalmente da de 5 para frente. 3 e 4 é tranquilo, porque se você padronizar 3 a 4 segundos de velocidade de ação muscular, essa pequena quantidade de repetições aqui vai durar 10 segundos, 12 segundos no máximo. Essa aqui também, algo entre 12 e 15 segundos. Agora essa aqui já vai durar ali próximo a 20 segundos, essa aqui já próximo ali a 22, 24 segundos e essa aqui já pode girar perto ali de 30 segundos. Então é claro que se for necessário, somente se for necessário a gente faz um ajuste do peso do exercício. Quando o praticante terminar 6, 7 repetições, aí sim teremos um intervalo maior, em torno de 2 minutos, 2 minutos e meio, pode ser um intervalo que o professor, a professora, enfim, o profissional que está prescrevendo o treinamento como você, preferiu utilizar aí na sua prática. Claro, pode voltar a fazer mais uma sequência, particularmente falando, dependendo aí do meu aluno, eu gosto de utilizar uma série do conjunto de séries com o método 3, 7. Exemplo, né? Vamos pegar aqui o próprio Pack Deck, ou voador, ou fly, tanto faz. E eu prescrevi para o meu aluno aqui, 3 sets, ok? 3 sets. Ele pode executar duas séries convencionais, entre 10 e 12 repetições, e a última série ele pode fazer em 3, 7. Ou seja, utilizando aqui essa crescente de repetições sem mexer no peso. Posso fazer assim? Posso, posso fazer assim sem problema nenhum. Posso também utilizar isso como duas séries no Pack Deck de 3, 7. Então, fica a critério do professor, né? De acordo com o nível de treinamento do aluno. E aí, o que nós temos na literatura foi um artigo publicado por Straguier e colaboradores no ano de 2019, onde ele analisou os efeitos sobre um treinamento de força específico, que nesse caso aqui foi o método 3, 7. Participaram aqui do estudo, 16 mais 14, 30 pessoas, né? Tínhamos aqui 15 mulheres e 15 homens, né? 8 homens e 8 mulheres no grupo 3, 7, e 7 homens e 7 mulheres no grupo 8 séries de 6 repetições. Então, o que os autores fizeram aqui? E compararam os dois métodos de treinamento. O método 3, 7 comparado ao método 8, 6. Como você pode ver aqui, eram pessoas jovens, né? Em torno de 23 a 24 anos na média, com uma estatura aí aproximadamente de 1,72m, isso na média, claro, né? Massa corporal em torno de 67, 68kg também na média. E um RM total no exercício bíceps braquial, né? Que foi feito ali um exercício somente com flexão de cotovelo, em torno de 25 a 26kg, sempre na média, tá, pessoal? Porque se você ver aqui o desvio padrão, tinha pessoas aqui com 30 anos, que era o critério máximo de idade, né? Tinha pessoas aqui, ó, pode ver, ó, 1,72m com um desvio padrão de 9,9cm, então tinha pessoas com mais de 1,80m, então eu sempre utilizo a média pra explicar mais fácil pra vocês. Um grupo executou duas séries do método 3, 7 com 2 minutos e meio de intervalo, 2,5 minutos de intervalo, que é 2 minutos e 30 segundos de intervalo. Então, o total de repetições nesse grupo aqui foram 50, né? Porque o 3, 7, se você somar o número de repetições, né? 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 que dá 12, 12 mais 6 que dá 18, 18 mais 7 dá 25, vezes 2 dá 50 repetições. O intervalo foi de 2 minutos e meio. O outro grupo executou 8 séries de 6 repetições, totalizando 48 repetições com 2 minutos e meio de intervalo entre as séries. Então, aqui a gente já consegue ver um benefício do método 3, 7, que é o tempo para executar esse método. A intensidade foi de 70% de 1RM para ambos os grupos. Então, os grupos trabalharam aí com 70% de 1RM, beleza? Vamos ver aqui, olha só, os resultados em relação à força máxima dinâmica no teste de 1RM e também na máxima contração voluntária no teste no isocinético, né? A força isométrica medida em newtons. Veja o seguinte, pessoal, valores antes e valores depois no grupo 3, 7, ok? Tá aqui, ó. Valores antes, valores depois no grupo 8, 6. E aqui tem uma mudança percentual, que é bem interessante também da gente observar. Veja que o grupo 3, 7, quem fez o método 3, 7, saiu da média de 25 kg no 1RM para 30 kg no 1RM após 12 semanas de treinamento, que foi o protocolo, duas vezes por semana. Ou seja, foram 24 sessões de treino para aumentar de 25 para 30 kg. E isso foi estatisticamente significativo, né? Você pode ver que tem um asterisco aqui. A mesma coisa aconteceu com a força isométrica, saindo de 345 N na média para 389 N na média após 12 semanas também foi significativo. O grupo 8, 6 também, ó, saiu de 25,8 para 28,6. Veja que já foi um pouquinho menos do que o grupo 3, 7. E a força em newtons 319 para 339 também foi significativo, pelo menos comparado aos valores pré, né? Os valores antes do treinamento. Mas veja que já foi uma diferença bem mais próxima um valor do outro, né? Por isso que os autores colocaram essas modificações percentuais, porque veja o seguinte, ó, quem fez o método 3, 7 aumentou na média 22,2%. Aí agora a porcentagem. Enquanto que o grupo 8, 6, 12,1%. E o grupo 3, 7 tem uma espadinha aqui, tá vendo? Um outro símbolo. Esse símbolo significa o quê? Que o grupo 3, 7 foi superior nas modificações percentuais do que o grupo 8, 6 apenas na força máxima dinâmica, apenas no teste de UEM. No teste de força isométrica não teve diferença entre os grupos, ok? Agora, a espessura muscular, né? No bíceps braquial, olha que interessante, pessoal. Ambos os grupos aumentaram a espessura muscular em milímetros. Milímetros, tá? É milímetros, é bem pouquinho. Mas somente o grupo 3, 7 tem a espadinha aqui na modificação percentual. Então, eles conseguiram aí na média 9,6% de aumento na espessura muscular do bíceps. E o grupo 8, 6, 5,5%. Então, temos mais uma vantagem aqui para o método 3, 7 quando a gente olha os valores percentuais. Vamos ver agora o número de repetições no teste de resistência à anaeróbia, né? Que é um teste feito aí para verificar a quantidade de repetições que os praticantes conseguem executar até a falha com uma porcentagem submáxima do RM, que foi 70%. Então, o que os autores fizeram aqui? padronizaram uma velocidade de ação muscular, que era 25 repetições por minuto, praticamente um segundo concêntrica, um segundo excêntrica. E os praticantes tinham que fazer o máximo de repetições possíveis até fadigar com aquela intensidade relativa, que foi 70% de um RM. Cada um tinha o seu peso absoluto, mesmo que seja igual para todos, mas o meu 70% de um RM para um exercício não é o mesmo que o seu. Pode ser igual por coincidência? Claro, pode ser igual por coincidência, mas ambos estão em 70%. E aqui todos estiveram em 70%. Veja o seguinte, olha só. O grupo que estava no método 3-7 fez em torno de 12 repetições na média até a falha com 70% de um RM na velocidade padronizada pelos autores. Depois do treinamento, eles aumentaram para 20, quase 21 na média, quase 21 repetições na média, e isso foi superior aos valores pré. Show de bola! O grupo 8-6 estava ali em torno de 11 a 12 repetições antes do treinamento, depois aumentou para 15. Também foi superior aos valores pré. Entretanto, tem uma espadinha, está vendo? Aqui que essa espadinha mostra que esse grupo foi superior a este aqui. Ou seja, o método 3-7 foi superior ao método tradicional em 8 séries de 6 repetições, mostrando que a resistência na aeróbia, que a capacidade de suportar trabalho em uma intensidade relativa fixa, foi superior no método 3-7. Isso aqui eu achei bem interessante, porque a gente pode conversar bastante sobre sistemas energéticos, e aqui a gente tem o sistema glicolítico atuando basicamente nas contrações musculares. Essas imagens que eu vou trazer agora, primeiro aqui, as modificações em 1RM correlacionado com o aumento da massa muscular. O que a gente pode verificar aqui? Que existe uma correlação direta entre essas duas variáveis. Então, conforme a força aumenta, a massa muscular também aumenta. Isso em ambos os grupos, tanto nas bolinhas escuras, que é o grupo 3-7, quanto nas bolinhas claras, que é o grupo 8-6. Então, veja que a linha de tendência aqui mostra uma correlação direta. Se uma variável aumenta, a outra variável também aumenta. Nós tivemos indivíduos aqui, por exemplo, que aumentaram cerca de 15% na espessura muscular e aumentou 30% na força de 1RM no grupo 3-7. Está vendo que as bolinhas mais distantes do gráfico, ou seja, com os maiores valores, são o grupo 3-7? Apesar que tem um aqui. Esse aqui fez o método 8-6. Ganhou em torno de 11%, 12% de espessura muscular e ganhou em torno de 10% a 12% de força máxima. Foi o indivíduo que mais se destacou, pelo menos nas duas variáveis. Tem esse aqui também, que ganhou em torno de 10% a 12% na força muscular, em torno de 8% na espessura muscular. Mas veja que o grupo 3-7 está mais distante, está mais lá para cima em relação às duas variáveis. Aqui você pode ver o P significativo, que mostra a significância para os dois grupos. E aqui o R², que é o fator de determinação em 0,38. E para a força isométrica também os autores fizeram essa análise. Veja que foi um pouco mais similar, mas mesmo assim o grupo 3-7 se destaca. Veja que tem indivíduos aqui como este, que aumentou 16%, 17% na espessura muscular e quase 20% na força isométrica fazendo o 3-7. Entre outros indivíduos aqui, teve este aqui que aumentou mais de 30% na força isométrica e em torno de 12% na espessura muscular. O que mais se destacou no grupo 8-6 foi este indivíduo aqui, que está bem próximo da linha de tendência, que foi ali um pouquinho menos de 20%, algo próximo a 18% talvez, e algo próximo ali entre 12% e 13% na espessura muscular. Agora, para a gente fechar essa aula com chave de ouro, eu trouxe aqui para vocês apenas um exemplo de uma montagem de programas, utilizando um fracionamento qualquer, apenas um vídeo didático, para vocês raciocinarem, para estimular o pensamento de vocês. Vamos pensar o seguinte, um treinamento para um aluno do sexo masculino, onde o praticante vai fazer peito e tríceps na mesma sessão. Não vou entrar em critérios de volume de treino, não é nada disso, eu quero que você raciocine apenas o método de treino. Olha só, começa com um supino reto, 3 séries de 10, em torno de 1 a 2 minutos de intervalo, séries múltiplas, padrãozinho. Segundo exercício, supino inclinado com halteres, 3 séries de 10, 1 a 2 minutos de intervalo também. E um supino na máquina, só que daí 3 de 3-7, com 2 minutinhos de intervalo, por exemplo, né? Então o indivíduo aqui vai fazer 3 batidas de 3-7. 3, descansa 15, faz 4, descansa 15, faz 5, descansa 15, faz 6, descansa 15, faz 7 e aí repousa, por exemplo, 2 minutos. Volta para fazer uma segunda sequência de crescente de repetições, descansa novamente e faz uma terceira. Fechou o peitoral, vai para tríceps, tríceps testa 3 de 10, também 1 a 2 minutos de intervalo. Tríceps francês com halteres, 3 séries de 10, também ali, algo entre 1 a 2 minutos. E um tríceps polia para fechar, e um 3-7 que é bacana de fazer esse método, porque é um exercício bem seguro, né? Algo também próximo ali de 1 a 2 minutos de intervalo. Pronto, você tem uma montagem de programas aqui de peito e tríceps utilizando o 3-7, tanto em exercícios multiarticulares, quanto em exercícios monarticulares. Poderia fazer só no tríceps? Poderia, não tem problema nenhum, né? Poderia fazer apenas uma série no supino máquina e apenas uma série no tríceps polia? Claro, é esse o raciocínio que eu quero de você. São essas perguntas que eu espero de profissionais de educação física, são essas questões realmente técnicas, questões que realmente vão engrandecer a nossa área. Por isso que é fundamental a gente discutir os métodos de treinamento, porque os métodos são ferramentas para potencializar os resultados dos nossos alunos. Beleza, meus queridos? Então, você vai acompanhar vídeos práticos também aí na sequência, esse artigo vai estar no material complementar, também na pastinha lá na comunidade, os artigos de musculação e qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, que eu respondo a todos vocês com maior carinho e maior atenção. Beleza? Muito obrigado, tamo junto e um abraço. Tchau!